Curuja gravação! Do jeito do biruta 4.0 Já virou moda essas novinha pedindo pix Já virou moda essas novinha pedindo pix Só solta a tcheca se mandar cenzinho no pix Só solta a tcheca se mandar cenzinho no pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Vem com a tcheca que eu mando o pix Tá gostoso? Tá demais? Tá gostoso? Tá demais Tá gostoso, minha vida Tá demais, você tá demais Tá na frente do paredão Você tá demais, minha delícia Vai, vai Rala no peru do pai 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 Vai, vai, minha vida Rala no peru do pai Cabelinho na rega e o pretinho todo alinhado Cabelinho na rega e o pretinho todo alinhado O malote tá no bolso e o paredão tá ativado O malote tá no bolso e o paredão tá ativado Cerveja, uísque e mulher pra todo lado Descendo dando pala de tabaco Subindo dando pala de tabaco Subindo, dando, fala de tabaco Descendo, dando, fala de tabaco Subindo, dando, fala de tabaco Subindo, dando, fala de tabaco Descendo, dando, fala de tabaco Subindo, dando, fala de tabaco Me chamou de feio e que tem um cara de ladrão Me chamou de feio e que tem um cara de ladrão Mesmo assim ela vem jogar o rabão Mesmo assim ela vem jogar o rabão Cê sabe, né? Joga o rabão, joga o rabão Joga o rabão no peru do ladrão Joga o rabão no peru do ladrão Joga o rabão no peru do ladrão Baixinho, baixinho, baixinho Não implana nosso lance, meu marido é ladrão Ele pode ser feio, mas só tem disposição Não implana nosso lance, meu marido é ladrão Ele pode ser feio, mas só tem disposição Se ficar no sigilo, pode acontecer de novo Vem me socar gostoso, vem me foder gostoso O mural de Simões Filho Vem me foder gostoso, vem me socar gostoso Vem me foder gostoso, vem me socar gostoso Tá deidado, faça língua, faz ela tremer as pernas Pitbull que é Pitbull, não tem medo de tchecheca Pitbull que é Pitbull, não tem medo de tchecheca Pitbull que te maceta É o 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 Pitbull original Pitbull que te maceta É o penteco que te maceta É o penteco que te maceta Ep no abunda, passou pra bater Sinto tesão no lugar de dor Na minha chota, seu piru, entrou 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 Entrou? Entrou? Tô na favela de rolê de carro bicho Tá ligado? De rolê de carro bicho O Parisão no Calabertão De rolê de carro bicho Tá ligado, né minha vida? De rolê de carro bicho Pode no carro bicho, pode, pode no carro bicho Fode no carro, 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 bicho De frente vou te soltar, de mato vou te soltar, de patro vou te soltar, calma só gostosa. É do jeito do biruta minha vida, cê sabe né? Do jeito do biruta, de marquinha é mais caro, é mais caro. De fita, ai que delícia, de vestidinho é mais caro, eu gosto assim. Eu também, cê sabe né? Mostradinha, mostradinha minha vida, vai. Tá ligado véi? Mostra pra mim vai, tê gostosa. Delícia! Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco. Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco. Essa porra tá inchada, minha vida, que isso? Da pala de tabaco, pala, pala de tabaco. 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 Da pala de tabaco, pala de tabaco, pala de tabaco. Eu gosto assim, é mostradinha. Sabe o que eu tô pensando minha vida? É você, você e eu É você, você e eu Aquelas coisas mais pra frente Aquelas coisas bem Vamos pro depo mando O meu piro entrando Vamos te depurando, vamos te depurando Só pra tu sentir suave, o meu peru entrando Que, 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 que é do jeito do biruta Do jeito do biruta Na minha tribo, não tem dança da chuva Na minha tribo, não tem dança da chuva As partes jogam a tcheca na dança do uga-uga As partes jogam a tcheca na dança do uga-uga Uga-uga, toma tchuca Uga-uga, toma tchuca Eta porra, que isso minha vida Toma tchuca, uga-uga, toma tchuca, uga-uga Eta, suada, é o biruta minha vida, toda vida Uga-uga, toma tchuca, uga-uga, toma tchuca, uga-uga É o biruta, viagem Cuidado com meu titinho avô Cuidado com meu titinho avô Cuidado com meu titinho avô Com meu titinho avô E o que o tempo deixou mole O Tadala curou Cuidado com meu titinho avô Com meu titinho avô Com meu titinho avô O que o tempo deixou mole O Tadala curou O que o tempo deixou mole O Tadala curou Toma a pauta da filado Toma a pauta da filado Vivo, arángel, zininha Toma a pauta da filado Toma a pauta da filado Toma a pauta da filado Toma falta da filado Toma falta de vovô Toma falta da filado Toma falta de vovô Me bloquear é fácil Difícil é me esquecer Me bloquear é fácil Difícil é me esquecer Calma aí bebê Que eu vou falar pra tu Calma aí bebê Que eu vou falar pra tu Difícil é tua jota Esquecer do meu peru Difícil é tua jota Esquecer do meu peru Difícil é tua jota Esquecer do meu peru Tá difícil na minha vida Eu sei Difícil é tua jota Esquecer do meu peru Como é que esquece? Difícil é tua jota Esquecer do meu peru Difícil é tua jota Esquecer do meu peru É do jeito do biruta Calma vida Porra é essa que tá inchada aí mulher Do jeito do biruta que é isso com todo respeito Que porra é essa que tá inchada aí minha vida Daqui eu tô vendo uma marquinha no meio É isso mesmo rapaz Deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa o vidas, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pita, deixa eu ver, deixa eu ver o piscina o grilo Deixa, deixa eu ver o piscina o grilo Viaja, viaja O cara tá de quebrada, é um cara Tal de pede-pede, tal dico é prata Tal de pede-pede, é do jeito do biruta Dico é prata É um tal de pede-pede, toda hora um ped-pede Esse cirilo é a maior onda Manda cê, manda cincuenta, manda cê, manda cincuenta É do jeito do viru na viagem Do viru fã Bula é bula Cê tá ligado, né? Porra, a gente fez aquele negócio pra ir prisipão Pra não falar as coisas Cê já sabe Cê já tá ligado, né, minha vida? Bula é bula 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 Especialmente pras novinhas, pras meninas, e tá gostosinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha É do jeito do piruta Planteira Paredão, senta o dedo no 60 Tá ligado, né? Essa porra aí mesmo, selva Paredão Ela roça a pepeca na minha pistola, roça, roça, roça Ela roça a pepeca na minha pistola, roça, roça, roça Ela roça a pepeca na minha pistola, roça, roça, roça Ela roça a pepeca na minha pistola, roça, roça, roça Que parada é essa, viagem, tá porra aí mesmo? Sujeito do piruta, RD Produções, alô Wallace Tô na quebrada, o bagulho é sinistro Tá ligado, meus pivete é sinistro Só pivete é sinistro Ah, quem tá ligado, tá ligado Só de bico, bico, bico De bico, bico, bico Um mural de Simões Filho De bico, bico, bico Só de bico, bico, bico Viajou! Viajou! Tá ligado, meus pivete é sinistro As mina piram tudo com isso Ah, que isso É pesadão Tá ligado que elas piram muito com isso Ah Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Senta na 4, 5 Sarra na ponta do bico Coruja gravação! Favela de rolê De carro, bicho Eita porra Só de carro, bicho De carro, bicho Fode no carro, bicho Fode, fode no carro, bicho Eita, sorriado Do nada As melhores coisas que acontecem do nada Viagem Calma a mochilinha Derrela não Calma a mochilinha, porra Derrela não Derrela não, minha vida É Não derrela não Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que é do jeito do biruta Ela passa a língua Passa a língua Passa a língua Passa a língua Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Viaje, viaje Um birutão Calma, blog Quem é esse mitido? É o metê do profissional Quem é o metê do profissional A minha vida é o metê do profissional Te bota na garupa Que te bota na garupa Pra depois dar grau Na garupa, porra, pra depois dar grau Na Saara, pra depois dar grau Chama no grau, chama no grau, chama no grau Vitor Angel CBS Chama no grau, chama no grau Chama no grau, chama no grau Chama no grau, chama no grau Chama, 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 chama E tá zoa Chama no grau, chama no grau É do jeito do piruta Chama no grau, chama no grau Que isso? E aí vida Onde é que tá? Onde é que você tá? Eu quero te ver Onde é que você tá Que eu quero te ver Fala minha vida Que eu quero te ver Pra meter, pra meter, pra meter 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 Pra meter, pra meter, meter, meter DST, BTT, 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 BTT BTT, 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 BTT Rúmero do,roja gravaçou! Já voce a gravações. Num pique do tata, lá faço sua pepeca dele. Vai, deixa dele, deixa eu tô porra dele. No remoto do,roja, vai, deixa eu tô porra dele. Eu sei que você voa, eu sei que você bebe É junto Caralho, você já mete Se você meter, vou te levar pra minha base Eu vou te dar minha pica preta Aqui tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vitor Ranch é o CBS Só não mete, 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 mete Mestre, mete, 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 mete Mestre, mete, 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 mete Fala, mete, 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 mete Eu sei que você fuma, eu sei que você bebe É junto, é junto, é junto É junto, é junto É junto Te delimia, caralho, você já mete Se você me der, vou te levar pra minha base Vou te dar minha pica preta aqui, tu nunca vai Só no Bet, 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 Bet Só no Bet, 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 Bet Projeto do biru, rapaz Só no Bet, 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 Bet Amanheceu e você tá confusa De dia quer dar a chanta De noite quer dar a bunda Amanheceu, vocês são É do jeito do biru, tá? Bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Vuba com foda De noite quer dar a bunda Bunda, bunda, bunda Vuba, bimeto, né? De noite quer dar a bunda Bunda, bunda, 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 bunda Rebaixar, seu Me vira o céu Cuidado com a lavada Cuidado com a lavada Cuidado com a lavada É do jeito do biru, tá, pai? Cuidado com a lavada Valeu! Toma, toma 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 Vipo e Ransel Fidias Não me chame de novinho Não me chame de novinho Porque eu sou safadinho De novinho De novinho Porque eu sou safadinho O que que ela quer? 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 É piru É peru, é peru, é peru. Não me chame de novinhão. Porque eu sou sapatinho! Eu sou safadinho, não me chume, gino, viu Porque eu sou safadinho Quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer Quer piru, quer piru, quer piru Quer piru, quer piru, quer piru Achei, chei, chei Regulação Calma, blogue quem é esse maridão Calma, blogue quem é... Varedão! Calma, novinha quem é esse metidor Calma, blogue quem é esse maridão Vou te levar, dedo, pra frente, dou pra 24 Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Calma, blogue quem é esse metidor Calma, blogue quem é esse maridão Vou te levar, caralho, lá pro paredão Vem te qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Vitor Rangel C10 Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua Toma de qua, toma de qua, toma de qua, toma de qua É com camisinha, porra, sem camisinha Com camisinha, caralho, sem camisinha É com camisinha, porra, sem camisinha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, sacaninha Calma, blog, quem é esse metetor? Calma, blog, quem é esse maridão? Vapinho, vapinho, quem é esse metetor? Eita, quem é esse maridão? Vou te levar pra igual madeira, eita, porra Vem de quartão Toma de quartão, toma de quartão, toma de quartão Toma de quartão, toma de quartão Toma de quartão, toma de quartão, toma de quartão De quartão, de quartão De quartão, de quartão De quartão, de quartão Calma, desgrama, tu tá nervosa Calma, desgrama, tu tá nervosa Sua primeira vez, tá mostrando que me ama Calma, desgrama, tu tá nervosa Nervosa Relaxa e goza 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 Vai, Sejão É o Flamengo Eita, porra Relaxa e goza São João tá chegando, caralho São João tô jogando em casa Vai, Sejão, é, Sejão Vai, Eldê Vai, amor Vai, Eldê Vai, amor Vai, Eldê Vai, amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, Eldê Bate, amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, Eldê Bate, amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, por favor Vai, Elder, bate amor Bate, por favor Bate, por favor Bate, bate, meu Só meuzinho, meuzinho Vai, Elder, bate amor Vai, Elder, bate amor Vai, Elder, bate amor Vai, Elder, bate amor Bate, por favor Bate, por favor Parada gostosa, né? Uma parada é essa Que parada é essa, vida? Não me chame de novinho Não me chame de novinho Porque eu sou sapatinho Sou sapatinho Sou sapatinho Volubi, volubi Volubi seu pescocinho Volubi, volubi Volubi seu menino Vitor Angel C.D.S. Vescoci Vescoci Oualubi Vescoci 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 Que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer, que que ela quer Que é piru, que é piru, que é piru, que é piru, que é piru Que é piru, que é piru Saí com a novinha, pediu pra passar no Mac Saí com a novinha, pediu pra passar no Mac Depois do Mac Mac, eu sou Mac Mac Melhor do Mac Mac, eu sou Mac 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 Mac, Mac Mac, Mac Mac Que parada foi essa, vai Mac Mac, Mac Mac, Mac Mac, Mac Mac E põe for metadeira do caralho Mac Mac, Mac Mac, Mac Mac Eu pergunto na minha vida, calma Mac Mac, Mac Mac, Mac Mac Sunday. Vou explicar de novo que por essa parada foi uma onda da porra. Saí com a novinha, pediu pra passar no Mac. Depois do Mac, Mac... Eu sou Met-match... Mete, 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 mete Debaixo do chuveiro é que as coisas acontecem Tá ligado, minha vida? No chuveirinho quente, aquelas coisas mais pra frente Debaixo do chuveiro é que as coisas acontecem Ai, que delícia, bebê Sabonete caiu Eita, zorra Vai, teste 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 Sabonete caiu, minha vida Ai, que delícia Vai, teste Vai, teste Vai, teste Vai, teste Vai, teste Vai, teste Eita, zorra Eu vi ruta, minha vida Cê tá ligado, né? Teste Via, via Curta a gravação Não é sacanagem minha É só um teste Não é sacanagem minha É só um teste Não é sacanagem minha Calma, Andriza É só um teste Não é sacanagem minha É só um teste Eu desço Eu desço Pego sabonete E não tem estresse Enquanto eu pego sabonete A minha chota Te enlouquece Vai, mete Vai, mete Vai, mete Mete, mete Baixinho, baixinho Tá ligado, né? Depois do negócio quente Daquele jeito Bateu a larica Agora vamos jantar Vou te fazer de sobremesa Vou te comer da mesa Vou te comer na mesa Vou te comer na mesa Te fazer de sobremesa Vou te comer na mesa Vou te comer na mesa Vou te zuá Na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, na mesa, te fazer de sobremesa, vou te comer na mesa, vou te comer na mesa, isso, vou te levar pro quarto espelhado, espelho em cima, espelho em baixo, espelho, é, é, vida, calma, vou te levar pro quarto espelhado, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, tu olhando, te empanhando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, Liberar geral Eu, você e sua amiguinha Mas pode ser A gente libera geral Eu chupo seu Ou se chupa o papel Eu chupo seu Eu chupo seu Ou se chupa o papel Ou se chupa o papel Eu a zorra Viaja Se quer amarretar do patrão O que é amarretar do ladrão Se quer amarretar do patrão O que é amarretar do ladrão Tô amarretado do patrão Tô amarretado do ladrão Tô amarretado do patrão Tô amarretado, amarretado, amarretado Tô amarretado, 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 amarretado Sonhei com você, eu acordei tudo melado Sonhei com você, eu acordei tudo melado Eu metendo pra caralho Não teve jeito, sonhei com você de novo Será que você é mulher do meu sonho? Com você de novo, vida Gostoso Eu metendo gostoso, eu boto no gostoso Eu metendo gostoso, eu boto no gostoso Meto, meto gostoso Boto, boto gostoso Boto, boto gostoso Boto, boto gostoso Boto, boto gostoso Sinta o dedo, Pantera Paredão É no 62 Alô, Selva, Paredão Parada é essa? Tiguinho, Paredão Derrete, Paredão RD Produções Alô, Wallace, tá ligado? Essa parada aí mesmo No Paredão, novinha, não para de me olhar De me olhar No Paredão, novinha, não para de me olhar De me olhar No Paredão, novinha Tá vendo a câmera, fica me olhando, velho? Vou pegar, vou botar Vitorangels e Vietas Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar O que tem que botar Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Porque, porque, essa zurra Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Vou pegar, vou botar Calma, mulher Fala, como ela fica Calma, mulher Calma, blog Calma, mulher Que isso? Eu quero é o Deus Cuja gravação Valeu Ó pra aí, que onda Ó pra aí, que onda Ó pra aí, que onda Que diferença de tumba Ó pra aí, que onda Ó pra aí, que onda Ó pra aí, que onda Que diferença de tumba Calma, sua gostosa Fica de quatro, pina esse bubom Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vitor Rangel CDS Calma, delícia Toma, toma Toma, toma Toma, toma É diferente, é diferente Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bem gostoso Bem saboroso Toma, toma 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 Vira a cabeça 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 Ó pra aí, que onda Ó pra aí, que onda Pra aí que onda, que diferença de toma Aqui é gostoso, diferente, cê sabe né Toma, toma, toma É gostosa, que delícia Toma, toma, toma Fica de quatro, vida Empina esse bubom Toma, toma Tô nesse momento de graça, tá Toma, toma É gostosa, tu caralho Toma, toma, toma Fica de quatro de novo, calma, calma Calma, sou gostosa Toma, toma Toma, toma É gostosa Que delícia Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Tô gostosa do caralho Toma, toma Be lentinho, tem gostoso Be lentinho, vida Lentinho Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mais uma vez, mais uma vez Vai ficar na sua mente, ó Ó pra aí que onda, vida Pra aí que onda Ó pra aí que onda Que diferença de toma Toma, você já viu que aqui tudo é diferente, né Toma, ó pra aí que onda Ó pra aí que onda Que diferença de toma Toma, gostosa Delícia Toma, toma 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 Tá gostoso isso aqui, Robaldi? Toma, toma Que parada é essa, velho? Que delícia Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma R.D. Produções Alô, Alas, Sérgio Roberto Gosta Toma sua gostosa Toma sua delícia Toma, toma Toma Swing É minha banca 8214 5388 R.D. Produções Tá ligado? R.D. Produções 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 Você quer a marretada do patrão Ou quer a marretada do ladrão A marretada do patrão A do ladrão A do patrão Você quer a vida Você quer a dos dois Toma a marretada do patrão Toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão Toma a marretada do ladrão Toma a marretada do patrão R.T. Provo Vai filha da puta, é o piruta, te falei Toma uma retada no patrão Toma uma retada no ladrão Toma uma retada, uma retada, uma retada, uma retada Mais retada, uma retada, uma retada, uma retada Mais retada, uma retada, uma retada, uma retada É, tá de manhã, vida Nega, minha banca É o piruta, vida 50 de nove vezes Você entendeu, né? Vai filha da puta, RD Produções Vai segurando Ela quer adrenalina Isso é o 244 Ela quer adrenalina Isso é o 244 Então rala, rabenta no asfalto Rala, rabenta no asfalto Vitor Rangel CDS Ela quer perigo Ah, sinta o dedo nesse paredão Porque ela quer perigo, Pantera Sinta o dedo, ela não se acende doido Selva, paredão Derrete, paredão Lolita, lucetes Isso Lua, paredão Viajou Ela quer adrenalina Isso é o 244 Ela quer adrenalina Isso é o 244 Então rala, rabenta no asfalto Então rala, rabenta no asfalto Rala, rabenta no asfalto Rala, rabenta no asfalto Alô, crioulo A loja que veste o piruta, tá ligado? Então rala, rabenta no asfalto Então rala, rabenta no asfalto Então rala, rabenta no asfalto Rala a rabeta de novo Rala, fala que o perigo é mais gostoso Rala a rabeta de novo R&D Produções Robertinho Gonçalo Wallace Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Aqui é só porradão de macaco, vida Seu gorila tá na pista Você quer adrenalina? Isso Ela quer adrenalina, que isso é o 244 Adrenalina, que isso é o 244 Então rala a rabeta no asfalto Rala a rabeta no asfalto É o 244, vida Rala a rabeta no asfalto 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 Viajou Quer perigo? Ela gosta do perigo Do perigo Que o perigo é mais gostoso Ela gosta do perigo O perigo é mais gostoso Vida, é mais gostoso Rala a rabeta de novo 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 É o perigo da vida É invasão, baby Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Aqui tá perigo Mas você gosta disso? Isso traz orgasmo, né? Easy ideia Ela gosta do perigo Perigo é bom demais O perigo Que o perigo é bom demais Rala a rabeta no asfalto Rala a rabeta no asfalto Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo O perigo é bom demais Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Ai que gostei Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Suinga minha banda 82145388 RD Produção Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Rala a rabeta de novo Coruja gravação Chavossa gravações Coruja gravação Terror que tá de volta, né? Você vai entender É invasão, baby RD Produções Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atizada parando o tudão Novinha danadinha chegando no paredão Toda atizada parando o tudão Bota a mão no paredão Fazendo a posição Bota a mão no paredão Fazendo a posição Só surra de rabão Só surra de rabão Eita, eita, eita Vitor Hangel Sidious Só surra de rabão Só surra de rabão Açurra de rabão Açurra de rabão Assim, assim, assim Sinto o dedo contado, 62 Bota esse médio pra trigar Derrete o paredão Ítalo C10 E por um seu palde O melhor Lua paredão Selva paredão, o melhor Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atistada parando o tudão Novinha danadinha chegando no paredão Toda atistada parando o tudão Bota a mão no paredão, passe na posição Ai, passe na posição Só surra de rabão Só surra, surra, surra Sorra, surra Só surra, surra, surra Só surra, surra, surra Só surra de rabão Só surra de rabão Só surra de rabão Só se ripiquei isso, vida Te faz jura fraquinhão Surra, 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 surra Vou ficar até parado Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra, 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 surra de rabão Ai, RD gosta Alô, Alas Deixa baixinho, deixa baixinho Vai vida, bota a mão no paredão Vai vida, faz a posição Vai vida, bota a mão no paredão Vai gostou da paz, vem da posição Isso Prepara Delícia, delícia Oh, sim Tá gostoso Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra, 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 surra Só surra de rabão Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra de rabão Só surra de rabão Só surra, é o biruto, a vida É embaixão, bebê Só surra de rabão Só surra, 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 surra Só surra de rabão Mais uma vez, só vai ficar na sua mente, ó Novinha danadinha quando chega no bailão Toda atiçada parando o paredão Toda atiçada parando o paredão Toda atiçada parando o paredão Bota a mão no paredão Fazer a posição Bota a mão no paredão Só surra de rabão Só surra, 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 sur O cara que ela quer o seu é só dinheiro... Pra mim sair, pra mim sair, o Simacin só pra mim sair Bota a mão no paredão, fazendo a posição 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 Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra de rabão, só surra de rabão Vou me sair, cara Só surra de rabão, só surra de rabão Só surra de rabão, só surra de rabão Seu gorila tá na pista, vida Só surra, 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 surra Surra, 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 surra Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Ragnaldo Paredão, tá ligado? Senta o dedo Baixinho, baixinho, calma Você tá maluca? Você tá maluca? Eu quero apanhar, mas de outro jeito Gostei Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Bate, 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 bate Um mural de Simone Filho Vai! Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Me bate com a bunda, me bate com a bunda Suíga, minha banda, é o peru da vida, é a invasão, bebê R&D Produções, vai segurando, 50 milhões de vinhos, tá ligado? Puta virtualizações, invita os CDs, tá ligado? E esse é a invasão! Valeu! Coruja, gravações! Xavosca, gravações! Fudeu! Fudeu! HMJ Produções, R&D Produções, é invasão, bebê É o peru da vida Ela quer viver o momento, se tá pro mau elemento Só pivete, bicho solto, se deixar eu tá com o dedo Ela quer viver o momento, se tá pro mau ela é feita Só piveta, bicho solto, se deixar eu tá com o dedo Tá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, cê tira de dentro, tá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, tá com o dedo, cê tira de dentro, 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 cê Fica de 4 mulheres Fica de 4 mulheres Fica de 4 mulheres Ai Pita 20 ré, vinte ré, Vinte ré, vinte ré, Olho pra mim! Alô, tá aí que mó dez 20 ré, 20 ré, Suarque em griffes 20 ré, 20 ré, 20 ré, 20 Paige 20 ré, 20 ré, 20 équipe vinte ré Basta aqui, basta aqui, ó Pela goça que pega bolado, preferência que seja de quatro Usa-te com voo armado, geme alto pro seu soldado Pela goça que pega bolado, preferência que seja de quatro Usa-te com voo armado, geme alto pro seu soldado Alta-taol, apla-tol, apla-tol Vida! Quando a gente sair daqui a gente vai pro quarto espelhado fazendo o negócio mais pra frente, tá? Vou te levar pro quarto espelhado Hidromassagem e vida é certo Isso, espelhado Vou te levar a vida pro quarto espelhado Mas... Alde Espelhado Espelho em cima, espelho do ar e chãozado Deixa o maluqueiro alzado Olha vida, olha pro seu macho Olha pro espelho, olha pro seu macho Gostosa Tu olhando, te banhando de quatro De quatro, de quatro Tu olhando, te banhando de quatro De quatro, de quatro Tu olhando, te banhando de quatro De quatro, de quatro Tu olhando, te banhando de quatro De quatro, de quatro Tu olhando, te banhando de quatro De quatro, de quatro Da casa De quatro, de quatro É o putetê do biruta, porra É invasão, baby Ela quer viver o momento, se tá pro mal ela é medo Só pivete bicho solto, se deixar eu taco dentro Vai deixar viva Alô, Érico Alô, Carlos Muniz Tamo junto, tá ligado? Eu taco dentro Taco dentro, taco dentro, taco dentro Sem cheira de dentro Taco dentro, taco dentro, taco dentro Sem cheira de dentro Taco, 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 taco Me chega de dentro Taco dentro, taco dentro Vai bonitão Se cheira de dentro Tá ligado, bonito Se cheira de dentro É fácil Fica de quatro, mulher Cri na caca Fica de quatro, mulher 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 Fica de quatro De quatro Ela gosta que pega bolado, preferência que seja adequado Hoje eu te com o armado, sempre alto, sem soldado Tá ligado, Crispim? Hoje eu te com o armado, sempre alto, sem soldado Vitor Rangel, CBS 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 Balcão Produções, tamo junto RT Produções, HBJ Produções Viaja Só Pepe que é Legodite Minha piroca é traficante Legodite Minha piroca é traficante Mede pra ficante Mede pra ficante Mede, mede pra ficante 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 Vem aqui que é bateria Viu? Sim Viaja Sonhei com você novinho Tava te pegando Sonhei com você novinho Tava te pegando Metendo Botando 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 Essa aqui é relíquia, é um atrás da outra Sonhei com você novinho, tava te pegando Sonhei com você ladrão, não tava te pegando Metendo, botando, metendo, botando, metendo Gostosa, feliz, gostosa Metendo, botando, metendo, botando, metendo, botando Vai, 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 vai Metendo, botando, metendo Essa é caralho E essa é descronto Alô, Érico Alô, érico Alô, érico Alô, érico Fala, sim, vida, eu sonhei com você de novo Eu não vim, eu sonhei com você de novo De novo Sonhei com você de novo Metendo, gostoso, meu botando, gostoso Metendo, gostoso, meu botando, gostoso Eu metendo, gostoso 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 Eu metendo, gostoso Eu botando, gostoso 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 Eu quero saber se tem alguém fazendo aniversário aí, fala assim, parabéns vida, parabéns feliz aniversário, mas eu quero seu bolo, você tem fé, eu quero bolo, tá ligado? Viaja! A chuva cai, a chuva cai, a rua inunda, parabéns vida, mas eu quero o que é gostoso, cê sabe né? Ru inunda, ru inunda, você! Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer É igual madeira, eu quero ver chucar no chão Tá ligado, porra, que é o birutão Hoje eu tô jogando em casa, que tá ligado, tá ligado É só a granada, tá ligado, é o que é isso? Faz pra tcheca no chão, faz pra tcheca no chão Faz pra tcheca, essa porra, é o biruta, viu? Eita porra, tcheca, 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 tcheca Vá pra isso, vá pra isso, vá pra isso Do chão, faz pra tcheca no chão Do chão, do chão, não vira É vatapá, é caruru É vatapá, é caruru Vá pedir, vá Eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero, 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 eu Eu vou Eu vou Eu vou Morulha gravatou Tá ligado? Tessa novinha obedece Tá no paridão porra Elas obedecem Vai, Pintinho Quer ver que ela obedece? Você Dance 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 Gostosa, Felícia, Adiante Morulha gravações Já passa gravações Ué, 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 uu, uu Valeu Sonhei com você novinha, eu tava te pegando Sonhei com você novinha, eu tava te pegando Sonhei com você novinha, eu tava te pegando Pertendo, botando Pertendo, botando Pertendo, vai porra Pertendo, botando Pertendo, botando Pertendo, botando Pertendo, botando Pertendo, botando Pertendo, peça caralho Pertendo, botando Me ngo Pertendo, botando Peredendo, botando Pertendo, botando Vem pra ficantil, pede pra ficantil Vem pra ficantil Ué, ué, ué Pode parar não Ué, ué Solta o teclado Valeu Solta o teclado, solta o teclado, solta o teclado, solta o teclado Só pepê que ele é botido e minha piroca traficante Ele é botido e minha piroca traficante Mede pra ficantil 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 Eu metendo pra caralho, metendo pra caralho Vitor Hansel CBS Eu metendo pra caralho, metendo pra caralho Eu metendo pra caralho, metendo pra caralho Eu metendo pra caralho, metendo pra caralho Eu metendo pra caralho Padrona, sonhei com você, gordei tudo, meu lado Eu metendo pra caralho Eu metendo pra caralho Sonhei com você, eu acordei toda melada Eu sentando na sua cara Sonhei com você, eu acordei toda melada Eu sentando na sua cara 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 Assim, 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 ó Brota, brota aqui na base me traz as amigas Brota aqui na Santomé me traz as amigas Nós é o crime, amor Nós é o crime, minha vida Vem jogando a bunda aqui no meu peitão de trinta Vem jogando a bunda aqui pro maluco Na pista Repita Na pista Joga, menina, joga Joga, joga, joga Vita Na pista Piaça Pode soltar Pode soltar Pode soltar Pode soltar Pode soltar Tá de boa Tá de boa É o pra mim Espírito se boota na pista A interna é minha A interna é sua A interna é de quem? Piaça Espírito se boota na pista A interna é minha A interna é sua A interna de quem? Piaça E por rejear o CIDES Toda quebrada tem sua a招k, toda quebrada tem sua coroa, tem que respeitar A subscriber é minha, a a招k não é sua, a a招k é de quem? A aturk não é minha, a a招k é sua, a a招k é de quem? Respita o velhinho a a招k é de quem? A a招k é de quem? Vento Barolá, Vento Barolá Marquinhos Olimontes Vento Barolá, Vento Barolá Vento Barolá, Vento Barolá Vento Barolá Já nasceu, 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 nasceu Sonhei com você novinho, tava te pegando Vento Barolá, Vento Barolá Vento Barolá, Vento Barolá Vento Barolá, Vento Barolá Vento Barolá Vento Barolá, 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 Vento Barolá Cadê o whisky, Marzão? Eu quero whisky Eu gosto de whisky Cadê o whisky? Você tá na mengalagem com whisky? Você não era assim, não Eu gosto de seco, pô Whisky Fudeu! Eu só gosto de whisky seco, pô Aí Whisky Sonhei com você, eu acordei todo melado, vindo Você Eu me tento pra caralho Eu me tento pra caralho Eu me tento pra caralho Ai, que linda Eu me tento pra caralho 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 A garrafa não chegou de mim, não Fudeu! Cadê, pô? Quero seco, pô Do nada, eu acordei com vontade de misal do caralho Quando eu me tento pra caralho Eu me tento pra caralho O pior que foi gostoso, vida Ela me perguntou, tá ligado assim disso? Ela me perguntou, valeu vida Eu acordei com vontade de me jato caralho Quando eu vi eu tava todo melado Sonhei com você, eu acordei todo melado Eu metendo pra caralho Viu, metendo pra caralho Viu, metendo pra caralho Viu, metendo pra caralho Vai isso Viu, vem Um suporte, um negro Um suporte Eu me perguntou, não Tava gostoso, vida Sonhei com você de novo De novo De novo Eu metendo gostoso Eu boto do gostoso Eu metendo gostoso Coração 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 Coruja Gravações Coruja Gravações Chavaas que as gravações Estrada! Tá ligado, Arisco? Toda vida. Vou chamar ele pra destruir. O bagulho fica louco. Tá ligado? Vídeo! Fita devagar. Vitor Rangel Cidez. Fita devagar, mas não vai chutar o peru do pai. Fita devagar. Fita devagar. Fita devagar, gostosa. Feliz que você é tua vida. Fita devagar, mas não vai chutar o peru do pai. Solinho, solinho, ó. Nesse solinho você não sabe o que acontece. Nesse solinho você não sabe o que acontece. Tá ligado, Bray? Sua bunda sobe, a sua bunda desce. A sua bunda sobe, a sua bunda desce. Sobe, sobe, desce. Sobe, desce. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Desce. Solinho, solinho, ó. Com muita gravação. A gente tá comendo água, o coração tá de gelo, tá ligado, maluqueiro? É, gelo pro amor, quero amar não. Amar tá, agora é dinheiro mesmo, tá ligado? O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente, porra. Tá ligado? Tá ligado, né, Bray? Você tá ligado? O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente, caralho. Que ideia! Sente, sente, a minha piroca quente. Sente, sente, a minha piroca quente. Sente, sente, a minha piroca quente. Sente, 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 vindo a minha piroca. Sole, sole, ó Tá ligado? Meninas, picote quatro Mulheres, picote quatro Tá ligado, equilíbrio? Tamo junto Ela se agosta Tutu É cá, vem cá, vem cá Tutu Quero ver Tutu 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 Senta devagar, senta devagar Senta devagar, senta devagar Gostosa, beleza O bar da morena, tamo junto Senta devagar E aí, bichinho Nesse soninho, você não sabe o que acontece Tá ligado, bichinho? Mas só bom ele ter A sua bunda sobe A sua bunda desce A sua bunda desce A sua bunda desce Vitor Rangel, CDs O seu valor cai E não quer ser bunda Sobe, bunda, desce Cada, entendeu Cada, entendeu Cada, acabou Sobe Cada, entendeu Cada, entendeu Esse é maloqueiro, hoje a gente tá comendo água, tá feliz Quero pro amor, o coração tá de gelo Mas a piroca tá daquele enxerto, Guido O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente Quente, quente, quente A minha piroca quente, quente, quente A minha piroca quente, quente, quente A minha piroca quente, 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 quente Sente, quente, quente Sente, quente, quente Sente, quente Ô, morreu! Muita gravação! Já voce a gravações! Na moral, quando a gente tá no paredão, curtindo birutão Eu gosto de escutar quando ela fala assim Bota aqui nessa tiuquinha Bota aqui nessa tiuquinha Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui nessa tiuquinha Bota aqui nessa tiuquinha Vitor Rangel Sidiez Bota aqui, bota aqui nessa tiuquinha Bota aqui na sua tiuquinha Bota aqui na sua tiuquinha Meu nome é Helder, caralho Meu sobrenome é putaria Cria dessa parada aqui, porra Meu nome é Helder, o sobrenome é putaria Mas é maluqueira e o sobrenome é putaria Vem, eu de putaria, bota aqui na sua novinha Vem, eu de putaria, bota aqui na ladraninha Vem, eu de putaria, bota aqui na sua tiuquinha Vem, eu de putaria, bota, bota aqui na sua tiuquinha Vem, eu de putaria, bota aqui na sua tiuquinha Ataque na sua chocinha, ataque na sua Faz pra mim aquela posição Faz pro maluque aquela posição Vai vida, vai Bica de quadrão, joga o rabo no ladrão Bica de quadrão, joga o rabo no ladrão As pinte, apenta essa porra, via Bica de quadrão, joga o rabo no ladrão Bica de quadrão, joga o rabo no ladrão Bica de quadrão, joga o rabo no ladrão Faz pra mim aquela posição Vou fazer aquela antiga, tá ligado? Você, foda e só Vai não, ia, fica de quadrão, maluqueiro Bica de quadrão, foda e só Foda e só Vai, fica de quadrão, joga o rabo no ladrão Vai pra mim, fica de quadrão, joga o rabo no ladrão Joga o rabo no ladrão, joga o ladrão, joga o ladrão Vai, babá, vai Fica de quadrão, joga o rabo no ladrão Joga a porra, joga, 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 joga É o minuto, eu acho que eu acho que eu É o minuto, eu acho que eu acho que eu É o minuto, é o minuto, é o minuto, a vida R&D Produções, a Gabi joga Produções Nós é maluqueiro, o sobrenome é putaria Meu nome é réu, o sobrenome é putaria Vem, eu de putaria, bota aqui na sua notinha Vem, eu de putaria, bota aqui na ladroninha Vem, eu de putaria, bota aqui na sua tiuquinha Vem, eu de putaria, bota, bota Bota aqui na sua tiuquinha Fofa aqui na sua, gostou Fofa aqui na sua chuginha, fofa aqui na sua chuginha Fofa aqui na sua chuginha, fofa tudo na novinha Fofa aqui na sua chuginha, fofa aqui na sua chuginha Fofa aqui na sua, fita, faz pra mim empurrar pela posição Deixa agressivo, a gente vai logo naquela posição gostosa Fofa aqui na sua, gostou Fica de quartão, joga o rabo do ladrão Fica de quart... Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o bar Fofa aqui na sua, fita, faz pra mim Fofa aqui na sua, fita, faz pra mim Coruja gravações!